Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal AvaArts. É sempre um prazer ter você aqui. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora e se inscreve, curte bastante, compartilha e comenta. Agora aproveita a nossa apresentação. Hoje vai ser essa aqui, ó. Do Fogo. Um certo Helodes, meu irmão, não quis adorar ao Senhor, morreu comido de bicho, porque não glorificou. Hoje aqui nessa igreja, tem fogo, poder e um som, se não quer ser comido de bicho, marcha logo com o varão. Mas se você não adorar, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem fala mal do pastor, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho, vai ser comido de bicho. E quem não quer evangelizar, é, vai ser comido de bicho. Júlio? Espera aí. Vai ser comido de bicho. Oi, Júlio César. Espera um pouco, tá chegando na melhor parte. Vai ser comido de... Ah, esses são crentes mesmo, entenderam o mistério. Por que é que você vem me atrapalhar, minha irmã? Bem quando eu tô cantando louvor que acende o meu espírito. Ai, me desculpa, eu não queria atrapalhar esse momento. Mas é que eu vim chegando aqui, né, e eu escutei você falando comido de bicho. O que é isso, Júlio César? Eu nunca escutei um negócio desse. Vai ser comido de bicho. Nunca tocaram esse louvor na sua igreja, não? Na minha igreja? É. Não. Foi uma febre nos anos 2000, na minha igreja. Três vezes ganhadora do troféu promessas. Eu vou cantar só mais um pouquinho pra você fixar bem. Não, 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 não preciso, não preciso. Quem faz fofoca na igreja vai ser comido de bicho. Vai ser comido de bicho. Júlio César, se a gente não for agora, a gente vai chegar atrasado no trabalho. Misericórdia, senhora, eu não fiz nenhuma planilha, você fez? É, não, isso é pra onde o Google Descível vai mandar a gente? Pra onde? Direto pro RH, meu senhor. Repetido, não. É proibido fumar, diz o aviso que eu li, é proibido fumar. Cleide, Cleide, querida, depois a gente conversa. É, eu acho que acabou a bateria desse treco aqui. Beijo, beijo, querida. Ih, puto. Júlio, o que é que você tá cheirando, meu amigo? A gente precisa ir agora, senão a gente vai chegar atrasado. Eu acabei de sentir na minha frente, Gabriela. Sentir? Mas sentir o quê? O cheiro do enxofre do Satanás. Ai, credo, Júlio César. Olha só, se a gente não for agora, a gente vai chegar atrasado. E ó... Isso aqui não pode esperar. Mas isso aqui o quê? Isso aqui não pode esperar mais nem um minuto, Gabriela. O que é que não pode esperar nem mais um minuto? Aquilo ali, ó. Ué, mas o que que tem? Você conhece ela? Tá arrepreendido. Até parece que eu vou conhecer uma atribulada viciada dessas. Júlio. Eu não conheço aquela mulher, mas eu conheço o pecado dela. Olha o que ela tem ali na mão. Até o diabo aprender um pouco de tecnologia. Um cigarro eletrônico. Eu li no artigo ontem que aquilo ali é pior que 50 cigarros junto. Ih, pior que eu vi isso também, sabia? Não é aquilo ali que se chama vapor? Vapor. Vapor. Vapor era a salvação. Só se for. Vamos lá, Gabriela. A gente tem que resgatar essa mulher das garras de satanás. Não, não, não. Calma. Calma. Tudo bem. A gente pode falar a verdade, né? Mostrar uma outra realidade pra ela. Mas olha só. A maneira como a gente fala e as nossas palavras, elas precisam ser agradáveis. Mas as minhas são sempre agradáveis e eu faço isso desde criança, tá? Aham. Até porque a palavra fala. Conhecereis a verdade e a verdade te liberta, né? E nesse caso aqui, vai libertar aquela endemoniada, viciada ali no canto. O sangue de Jesus tem poder. Sua missa, Zé. Que isso? Ai, moça, desculpa. Olha, meu amigo. Bom, já que a gente tá aqui, não é? Será que a gente poderia conversar um pouquinho com você? E eu tenho escolha? Tá, né? Ó, mas se for alfazó, já vou logo avisando. Faz mal pra saúde. E fala logo, meu Uber tá chegando. Ah, não. Vai ser rapidinho, não é? Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabi. E eu sou o presbítero Júlio. E ainda não é um prazer te conhecer, minha irmã. Porque o seu futuro tá comprometido. Como assim futuro comprometido, garoto? É evidente agora? Ah, já sei. Cigano, quer ler minha mão? Tá repreendido, satanás. Eu te repreendo. Eu não preciso nem ter o dom de orar em línguas. Pra saber pra onde você vai com esse cigarro do diabo aí na sua mão. Ah, meu cigarro. Tão jovenzinho. Não sabe o que é isso. Última tendência. Cigarro eletrônico. Vapor. O vapor. É o vapor que a gente tava falando. Vem perder a saúde. Vem perder a salvação com o cigarro na tua mão. Ah, já sei. São da área da saúde. Eu sei que pode me levar à morte. Mas deixa eu contar pra vocês. Esse é menos agressivo. Antes, quando eu era um pouquinho mais jovem só, que eu sou jovem, eu fumava seis carteiras de cigarro por dia. Agora, fumo um vapor. Eu te repreendo, demônio da enganação. Você ouviu isso, Gabriela? Você ouviu o que ela acabou de falar? Ela sabe que vai morrer com aquele cigarro do inferno na mão dela. E mesmo assim, ela continua fumando. Júlio, calma. Calma, meu amigo. Respira. Vai. Mas o que você não sabe, minha senhora, é pra onde você vai quando você morrer. E você sabe, garoto? Não, não, Júlio. Respira. Uh, isso. Pensa comigo, meu amigo, ó. Uh, o que a palavra de Deus nos ensina? Isso. Abre a sua Bíblia, vai. As palavras agradáveis são como um favo de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Amém, Gabriela, amém. Eu tinha esquecido disso. Pode ficar tranquila. Tudo que eu falar pra essa mulher vai ser como um favo de mel pra alma dela. Amém. E vai trazer até cura para os ossos dessa senhora. Com licença. Qual é o seu nome mesmo? Laura. Pois bem, dona Laura. Eu não sei se já te falaram isso antes, mas quando você partir dessa para uma melhor ou para uma pior, você vai descer escorregando de tobogã para o inferno. É, porque a Bíblia fala dos pecados da carne. A Bíblia fala. E ai, daquele que não se arrepender. Arrependei. Só não sei ainda qual é a raça de víbora que a senhora é. Do que você me chamou, garoto? Você me chamou de cobra? Júlio. O que foi, Gabriela? Vai defender o pecado dessa mulher agora? Não, Júlio. Não vou defender o pecado. Mas olha só, aquilo que a gente revela para as pessoas deve trazer transformação e não condenação. E olha só, a palavra de Deus também nos ensina em Romanos, que se a morte reinou pelo pecado de um só homem, muito mais viverão e reinarão em vida, aqueles que recebem a graça abundante de Deus e a oferta gratuita da salvação, por meio de Cristo e Jesus. Se vou continuar nesse papinho aí, eu preferia que fosse o Alfa Zora. Calma, dona Laura, calma. Tá aqui, ó, um cartãozinho da minha igreja. Aparece por lá, quartas-feiras da libertação. Um culto muito forte. Dá uma passadinha. Aí a gente aproveita, já tira o sete que deve ter aí dentro. E pronto. A semana começa bem, leve e tranquila, em nome de Jesus. Igreja, garoto, igreja. A única vez que eu fui na igreja foi quando minha tia Cleide me chamou 20 vezes pra ir. Só fui porque eu tinha comida de graça. Você acha mesmo que depois de tudo que você falou da sua igreja, você acha que eu vou lá? Eis que te digo que aquele que rejeitara Deus aqui na face da terra será rejeitado por ele. No grande juízo final. Quase morri aqui, de susto. Não é pra te assustar não, minha senhora. Mas é pra salvar a sua alma que eu digo isso. Por acaso você quer aceitar Jesus? Quem sabe numa próxima reencarnação. Tá arreprendido, Satanás. Meu Uber chegou. Mas muito obrigada. Continue assim, viu? Todas as suas palavras caem por terra agora. Eu, hein? Misericórdia, Gabriela. Você ouviu isso? Você viu o que acabou de acontecer na nossa frente? É, eu vi. Eu ouvi. Aliás, eu tô aqui, né, Júlio César? E olha só, eu não pude falar nada. Bem que Apocalipse diz. Apocalipse diz que no fim dos tempos o coração de muitos se esfriaria. Tá aí, ó. Um coração gelado. Essa aí com certeza vai morrer comida de bicho. Não, não começa, senão logo você vai cantar, vai se empolgar e eu não quero atrapalhar esse momento, né? E olha só, Júlio César, eu nem acho tanto que o coração dela é gelado e frio, como você tá falando. Eu acho mesmo que ela ficou com medo da maneira que você falou com ela e das palavras que você usou. Que não foram nada agradáveis, né? É, eu sei, Gabriela. Eu entendi. Ah, não. Você entendeu, meu amigo? Tá claro que eu entendi, eu não sou burro. Amém! Eu entendi que a verdade precisa ser dita. Por mais que ela doa na sua alma, ela precisa ser falada. Arrependei, raça de víbora! Ai, meu amigo, olha. Você é hilário, viu? Deixa eu te falar. Mas, ó, eu sou uma boa amiga, não sou? Aliás, eu sou uma ótima amiga e por isso eu vou te falar a verdade. Pensa comigo. Jesus, ele não era a revelação do amor? E tudo aquilo que ele falava, ele não falava em amor também? Ah, isso aí é coisa da sua igreja, né, Gabriela? Ah, não, Júlio, não começa! É, essas igrejas modernas, de parede preta, tá repreendido. Saudade mesmo é das igrejas que condenavam as pessoas. Dessa não tinha como ocorrer. Saudade mesmo, Gabriela, é de louvores de verdade. Tipo esse aqui, ó. Igreja pequena Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja, Jesus, E gritava Onde está a dora Bons tempos, Jesus, bons tempos. Bom, já que eu e o meu altíssimo, soberano e grandioso Deus Fomos rejeitados nessa manhã Só nos resta fazer uma coisa, né, Gabriela? Ué? O quê? E trabalhar, né? A gente está atrasada. Ai, eu não acredito. É, e o pior de tudo é que a culpa é sua. Ah, a culpa é minha. É, ficar falando com gente estranha na rua. Ah, eu que fiquei falando um monte de coisa, né? É, você sim. César Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrasar Hoje é dia. Hoje é dia, Gabriela. Olha ali, mais uma Que vai ir cambaleando pro inferno. Ah, não, Júlio. De novo, não. Ih, pois é. A minha vida Tá acabada. Olha só. Tô desembrecada. Cheia de canto pra pagar Perdi o meu namorado Se bem Que eu vou falar pra todo mundo Que fui eu Que terminei com ele Ah, eu vou Eu tô, é Sozinha nessa cidade Mas antes só Tô que mal acompanhada, não é? Ai, ai Eu sou um fracasso mesmo e eu não consigo entender o que é que eu fiz pra merecer tanta coisa ruim na minha vida. Hum, e ainda pergunta, Gabriela Olha só o estado dessa mulher Toda errada Toda prejudicada Toda esculhambada Júlio E ainda pergunto por que tá acontecendo isso com ela Eu me sinto na obrigação como um cristão De evangelizar aquela mulher Não, 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 não. Olha só O que que você acha de dessa vez eu ir falar? Hum, tudo bem A minha voz de pastor tá um pouco cansada mesmo Ótimo, descansa então um pouquinho a voz, tá? Eu vou lá Vai e acaba com essa mulher O que que você falou, Júlio? Vai e abençoa essa mulher Ah, abençoa, né? Aham Desde que a gente se encontrou eu tô falando sobre as palavras agradáveis e cuidadosas E olha só o que você tá declarando sobre a vida dela Você já leu Salmos 23 hoje? Ah, não começa, Júlio Olha só, vamos fazer um combinado, tá? Eu falo e você escuta, ok? Beleza Não é difícil, né? Perfeito, então vamos lá Oi, tudo bem? Será que a gente poderia sentar aqui um pouquinho? Ih, menina Praça é pública Senta, vai Obrigada Bom, eu sou a Gabi E eu sou o presbítero Júlio Paz do Senhor, minha irmã É, paz do Senhor Mas, bem Nós somos amigos e nós estávamos conversando ali, sabe? E nós acabamos escutando o que você estava falando E nós sentimos de vir falar aqui com você Eu tenho certeza que se você compartilhar um pouquinho mais da sua história A gente pode te ajudar de alguma forma Né? Né? Júlio Sim, sim Tudo verdade isso aí que você falou Aham? Olha só Já que insistem Então eu vou começar Porque eu tenho tanta coisa pra falar Inclusive, meu nome é Rosa Qual que é o seu nome mesmo? É Júlio Ai, menina Eu estou passando por umas poucas e boas Vocês nem imaginam Imaginamos sim Não, não tem como imaginar Ela não acabou de falar todos os problemas dela Bem na nossa frente Júlio Olha, Rosa Não liga não, tá? Ele é brincalhão assim mesmo Fala essas coisas Mas, olha Eu entendo que as coisas deixam a gente um pouco confusa Mas eu tenho certeza que se você falar um pouquinho mais A gente pode compartilhar algo bom contigo Então eu vou começar Eu tenho que desabafar mesmo Xiii Júlio Deixa ela falar É, Júlio Deixa eu falar Menina É que eu faço parte daquele grupo de pessoas Que não tem solução pra vida E eu procuro, procuro E nada Sabe o que é pior? E tem pior Ih, menino Calma que tem pior Misericórdia, senhor Eu sinto um vazio Eu sinto uma tristeza Aí, imagine Coloquei lá no Dr. Google O que é esse vazio que eu sinto? E deu um tal de Ai, como era? Era Laptos Laptos Isso aí, menina A doença do rato O vazio que eu sinto É a doença do rato Vê se eu posso com mais uma dessa Você não vai acreditar Chamei uma amiga pra conversar Contei tudo isso E ela me trouxe uma simpatia Misericórdia Calma, menino Era assim, ó Vou mostrar Vem aqui Vem aqui, menino Vem aqui Senhor, me guarda com teu sangue, pai Segure minha cerveja Ela pegava uma ruda E ela fazia A ruda, a ruda, a ruda Tá arrependido, Satanás Todas as suas palavras agora E vocês acham que isso mudou alguma coisa na minha vida? Mudou Claro que mudou Eu saí de lá fedendo a ruda Aí sabe o que eu faço? Olha, na verdade, eu acho que você... Ah, eu bebo, menina Eu bebo pra que eu sei Se fosse pra lembrar, eu adotava E de você eu não quero me lembrar de nada Nada, nada, nada A bebê, ela tem dinheiro Reso do 4-3, né? Ah, é, né? Ô, Júlio, vamos terminar a história? Peguei dinheiro emprestado com a idiota Misericórdia Quantos dias de vida? Ih, menino, calma lá Ele ainda não matou ninguém Até onde eu sei Enfim Paguei uma conta E veio outra Paguei outra conta E veio outra Daí desisti Peguei todo o dinheiro que sobrou E fui beber Aí agora adivinha Tô devendo pra Jota Vale a minha Deus Pecadora e devedora A pior raça que tem E que vida é essa, minha gente? Me diz Que vida é essa? Ih... Cês tão me olhando Com uma cara tão estranha E vocês também Olha, menina Desculpa, tá? Desculpa, tá? Tô se abafando com vocês Ih... É que Vocês foram As primeiras pessoas que Se importaram Se importar? Se importar, claro Já é nosso cotidiano A gente sempre pega um bêbado No meio da rua E se importa com ele Vem quando a gente tá atrasado, né? Júlio César Olha o que você tá falando Qual que era o nosso combinado? Rosa Não liga pra ele não, tá? Ele tá só brincando E olha A gente se importa assim com você E muito mais do que isso Nós viemos aqui Pra trazer algo especial Ou melhor Alguém especial E ele tem uma mensagem Pra você Ih... É o meu ex É o meu ex Eu não quero ouvir Não quero ouvir Não, Rosa Não é o seu ex Na verdade É alguém que te ama muito E ele pode estar presente Todos os dias Da sua vida E a mensagem Que ele diz É o seguinte Não temas Pois eu estou contigo E o nome dele É Jesus Cristo Ih... Menina Jesus Primeiro Que eu nem sei se ele existe E segundo Que se existir Não se importa comigo, né? Deve ser porque eu sou uma Pecadora Finalmente Um pouco de consciência É claro que você é uma pecadora, minha irmã Júlio Calma, Gabi O Júlio está certo É o que eu sou Olha pra mim Cheia de problema Cheia de pecado Cheia de vício E eu tento, sabe? Eu tento sair disso E eu não consigo Mas Se esse Jesus É real mesmo E se Ele trouxe vocês Até aqui Será que ele Pode me ajudar? Será que eu Eu tenho que dar algo Em troca Da sua ajuda? Não, Rosa Você não precisa Dar nada Em troca E olha Eu sei que as dificuldades As circunstâncias E principalmente O pecado Eles estão te deixando Preocupada Mas deixa eu te falar Algo hoje Nada Absolutamente Nada É capaz De te prender mais E olha só Rosa Você já se imaginou Herdeira? Ih, menina Quem me dera Pois então Imagina comigo O seu pai É o dono De tudo E você Por ser filha Tem direito A esse tudo também Assim é com Deus Rosa Deus entregou Tudo O que ele tinha A graça Jesus Cristo O seu único filho Pra que eu E você Pra que nós Tivéssemos a vida E vida eterna Rosa Você sabe como Acessar a Jesus? Não, Gabi Eu não faço ideia Pois bem É abrindo o seu coração O recebendo E o confessando Como seu único Senhor E Salvador Isso tudo é Verdade? Sim, Rosa Isso é a Verdade Espera aí Então quer dizer Que por meio De Jesus Que é a Graça Eu Eu, Rosa Sou filha Herdeira De Deus? Nossa, Gabi Que palavras Lindas Que me disse Sabe Eu até Sinto algo Transformador Dentro de mim É isso, Rosa Você é filha Você é amada Você é herdeira Você foi feita De forma especial E admirável E olha só Quanto mais você Se entregar Pro seu relacionamento Com Jesus Mais o seu coração Vai ser transformado Relacionamento? Cabia Eu não entendi Como assim? Relacionamento Tem como Conversar com Jesus? Tem, Rosa E é através da oração E já que você me perguntou Você topa fazer essa oração comigo? É claro Pois bem Tudo aquilo que eu falar Você repete também Pode ser? Pode Vamos lá Deus Deus Eu venho a Ti Eu venho a Ti Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sei que sou pecadora Sei que sou pecadora Não mereço o seu amor E o seu perdão Não mereço o seu amor E o seu perdão Mas hoje Mas hoje Eu abro meu coração Eu abro meu coração Recebo e confesso Recebo e confesso A Jesus Cristo A Jesus Cristo Como meu único Senhor Como meu único Senhor E salvador E salvador Espírito Santo Espírito Santo Dá-me da Tua paz Dá-me da Tua paz Seja o meu guia E o meu consolador Seja o meu guia E o meu consolador Deus Deus Eu te agradeço Eu te agradeço Pelo perdão Pelo perdão De todos os meus pecados De todos os meus pecados E te agradeço E te agradeço Pela salvação Pela salvação Que há em Cristo Jesus Que há em Cristo Jesus Amém Amém Ah Gabi Muito obrigada Eu até Já me sinto mais leve Eu me sinto Viva Faz tanto tempo Que eu não me senti assim E aquela tristeza Aquele vazio Cabia Eu não sinto mais De hoje em diante Eu sigo em frente Com Jesus Amém A minha mãe A minha mãe vai gostar De saber disso Eu tenho que ligar pra ela E eu vou falar pra ela Tudo isso que você me falou Eu tenho uma prima Chamada Manu Nossa Minha prima Manu Eu preciso escutar Ela tá passando por uns perrengues Pior que os meus hein Meu Deus E eu tenho a minha tia Marta também Tchau gente Eu vou ligar pra elas Mas eu sempre passo aqui tá A gente pode marcar um café Claro Vamos marcar então Então tá bom Tchau gente Eu vou ligar pra elas Tchau Rosa Ai Júlio Oi Júlio O que que foi meu amigo Aconteceu alguma coisa Nossa Gabi Que palavras mais Fortes E verdadeiras Você disse Eu sou crente Desde que eu nasci Mas só hoje Só hoje Eu pude sentir algo Libertador em meu coração Como você fez isso Foram palavras tão Tão leves E não pesadas É isso meu amigo Desde que a gente se encontrou Eu tô falando Sobre as palavras agradáveis A mensagem de Deus É amor E nós devemos levar Essa mensagem Em amor também Pois afinal É pela graça Que nós somos salvos Mediante a fé Em Cristo Jesus Sim Gabi Amém Hoje eu pude aprender tanto Aprendi Que eu tenho que olhar Para as pessoas Independente de onde Elas estiverem Seja na escola No trabalho Ou até mesmo na rua Olhar como Deus as olha Para que assim Elas possam sentir A leveza Do Espírito Santo de Deus E então Elas possam saber Que Cristo Jesus É a graça Amém Amém Meu amigo Vamos levar o amor Vamos levar o Evangelho Vamos levar A Jesus Cristo Eu fico tão feliz Mas tão feliz Porque o amor Que é Deus Foi revelado aqui hoje E será para sempre Através De Cristo Jesus Misericórdia Gabriela A gente tá atrasado ainda Ai Senhor Mas antes Vai ser comido de bicho Julio Acho que não né É só brincadeira gente Vamos vamos A gente tem que encontrar A senhora do Vapor Será que a gente encontra ela ainda? Sim ela pegou o ônibus Ali no cantinho Nossa eu nem vi Eu vi Então vamos né Vamos logo A senhora do Vapor A senhora do Vapor Obrigado.